Não vou acusar banqueiro agora, não, os banqueiros são essenciais também, como qualquer outra atividade no Brasil, mas levaram uma paulada com o PIX também. Eu quero já dizer que não é verdade que os bancos perdem dinheiro com o PIX, inclusive a gente deve em algum momento soltar algum tipo de estudo mostrando isso. Como assim levaram uma paulada? Ah, porque não tem taxa. Não tem taxa, não tem taxa. Quanto é que deixa arrecadar para lá? Não sei, 20 bilhões? Puta sacada. Não é verdade que os bancos perdem dinheiro com o PIX, inclusive a gente deve em algum momento soltar algum tipo de estudo mostrando isso. Que interesse eu tenho em falar uma coisa que não fosse verdade? Não tem. A gente não tem. Porque a verdade dói.